70% Esse é o número de brasileiros que possuem algum tipo de distúrbio do sono, seja em maior ou menor escala. De acordo com a OMS, em 2021, pelo menos 40% da população global sofrem por algum tipo de distúrbio relacionado ao sono. Até mesmo você pode estar sofrendo de insônia, ou então mesmo dormindo durante toda a noite, ainda assim acordando extremamente cansado. E isso te faz pensar, como solucionar esse problema? Como melhorar a qualidade do seu sono? É então que um amigo ou familiar te apresenta uma possível solução, suplementação, mais especificamente, suplementação de melatonina. Um suplemento quase que milagroso que melhorará a sua qualidade do sono. Agora, o que exatamente é a melatonina? E será que ela é tudo isso mesmo que estão dizendo? Ou será que milhões de pessoas estão sendo enganadas, ou até pior, correndo um sério risco, sem ter de fato um benefício real na qualidade do sono delas, por conta da melatonina? A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo, especificamente pela glândula pineal. A melatonina desempenha um papel importante na regulação do sono, permitindo o corpo relaxar durante a noite e ficar alerta durante o dia. E pela melatonina ser essencial para uma noite de sono de qualidade, e termos uma população que possui cada vez mais problemas para dormir, suplementar melatonina parece uma ótima ideia, certo? E pela melatonina estar disponível em diversos suplementos alimentares, ela tem sido usada para o tratamento em uma variedade de problemas relacionados ao sono. E muitas pessoas de fato relataram que tiveram um aumento na qualidade do sono após tomarem esse tipo de suplemento. Mas até que ponto ela realmente funciona e é segura? Alguns artigos que eu vou estar deixando aqui embaixo nos comentários, realmente mostraram que existem benefícios significativos no uso da melatonina. Porém, é importante notar que alguns deles são patrocinados ou financiados por empresas da indústria de suplementos, o que pode levantar questões sobre a imparcialidade desses resultados. Mas o que de forma geral foi discutido, é que o uso de suplementação realmente trouxe benefícios para alguns grupos, mostrando eficácia em melhorar a qualidade do sono e em reduzir o tempo necessário para eles adormecerem, em especial para pessoas com insônia, principalmente idosos. Para pessoas que trabalham em turnos noturnos ou que viajam frequentemente entre os horários diferentes, a melatonina pode ajudar a ajustar o ritmo circadiano e melhorar a qualidade do sono. Mas pela sua popularização e fácil acesso, já que no Brasil não é necessário ter receita médica para comprar esse suplemento, muitos problemas começam a surgir. Por muitas vezes ser recomendado por amigos ou familiares, sem auxílio de um médico, muitas pessoas começam a se automedicar, o que pode ocasionar uma dosagem incorreta. E é esse um dos maiores problemas. Estudos indicaram que a dosagem errada provocou sonorência durante o dia, prejudicando a produtividade e a segurança, especialmente em atividades que exigem uma maior atenção. Como dirigir? Além de desregular os ciclos do sono-vigília, especialmente se tomadas em horários inconsistentes ou até incorretos. Além de pacientes mostrarem alteração no humor, impactos negativos relacionados à pressão arterial e à frequência cardíaca, até ocasionando em náusea e desequilíbrio hormonal. Mas não foi apenas por conta da dosagem incorreta que a melatonina apresentou algum risco, já que em alguns grupos de pessoas, ela não só teve nenhum resultado, como também apresentaram resultados negativos. Pesquisas sugerem que o suplemento de melatonina pode estimular o sistema imunológico, potencialmente agravando condições autoimunes, como artrite e esclerose. Pacientes com epilepsia também podem experimentar efeitos adversos. Em alguns casos, a melatonina aumentou a frequência de convulsões, possivelmente devido à interação do suplemento com alguns neurotransmissores. Além deles, outros indivíduos não apresentaram nenhuma mudança significativa por conta de suplementação de melatonina, principalmente em pacientes cujos problemas relacionados ao sono eram causados por outras condições médicas ou problemas, como em diabéticos, pessoas com insônia relacionados ao estresse, alguns transtornos, pessoas com síndrome das pernas inquietas e apneia do sono. Embora algumas pesquisas indiquem que a melatonina possa sim trazer alguns benefícios, em alguns grupos, como trabalhadores noturnos e pessoas que trocam reconhecantemente difusos horários, ainda não se sabe quais os efeitos colaterais que essa suplementação pode causar no longo prazo. Há estudos que sugerem a possibilidade de a suplementação de melatonina a longo prazo diminuir a produção natural desse hormônio pelo corpo. Isso porque a suplementação externa pode sinalizar ao corpo que a melatonina é suficiente, potencialmente reduzindo a sua produção natural. Essa regulação negativa pode levar a uma dependência do suplemento para manter níveis adequados de melatonina e regular o sono. Enfim, essa foi só uma pesquisa de acordo com alguns artigos que eu vi pela internet. E é importante que caso você tenha algum problema de sono, você procure um médico, já que em alguns casos, a melatonina pode sim ajudar, como também prejudicar ainda mais o seu sono. Além de que muitas vezes, a insônia é apenas um sinal de alguma outra condição e ela talvez não seja o melhor tratamento para a sua condição. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.